Respeita nós é da tropa do Comiqueijo, por favor, parada Tama novinha aqui pro camarote, porque a putaria já vai começar Tama novinha aqui pro camarote, porque a putaria já vai começar Faz a rodinha e volta da cá Vai, 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 trilha do negão E a tropa do torrar Tama novinha aqui pro camarote, porque a putaria já vai começar Tama novinha aqui pro camarote, porque a putaria já vai começar Não aguento o bando conversa Faz a rodinha e volta da cá Faz a rodinha e volta da cá Faz a rodinha, faz a rodinha Vem dançar, piranha Vem dançar, piranha Respeita nós é da tropa do Comiqueijo, por favor, parada Tama novinha aqui pro camarote, porque a putaria já vai começar Tama novinha aqui pro camarote, porque a putaria já vai começar Tama novinha aqui pro camarote, porque a putaria já vai começar Tama novinha aqui pro camarote, porque a putaria já vai começar Não aguento o bando conversa Faz a rodinha e volta da cá Faz a rodinha e volta da cá Faz a rodinha, faz a rodinha Vem dançar, piranha Vem dançar, piranha Esse é o Rick G.A. Da ponte do funk Rick é do Youtube Ha, 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 ha Tchau.